A ex-companheira da vítima do homicídio do último domingo na Vila São Pedro, Rudimar Becker, apresentou-se à autoridade policial nesta quarta-feira em Pato Branco. Ele foi atingido por dois tiros, um no peito e outro no abdômen, na casa da ex-companheira, que era a principal suspeita do crime, e fugiu do local após os fatos. Ao apresentar-se ao delegado Helder Lauria, a mulher assumiu a autoria do crime e alegou legítima defesa. Alegou que já havia alguns desentendimentos ao longo dos anos, inclusive agressões da vítima contra ela. Eles conviviam há alguns anos e no dia dos fatos, houve uma discussão, ela acabou pegando uma arma que ela alegou que era dele mesmo e deu um tiro nele. Já havia uma história de violência dele para com ela, Lúcia? Sim, inclusive recentemente ela tinha feito um boletim contra ele. Agora, a ré-confessa também falou sobre o incêndio que destruiu a casa. Um incêndio que, segundo ela relatou, foi criminoso. Inclusive ela registrou um boletim de ocorrência aqui com referência ao incêndio e informou que teriam sido parentes do seu ex-companheiro que teriam feito ateado o fogo. Em um caso, do ponto de vista, então, da investigação finalizada, Lúcia? Bom, quanto à autoria, sim. Agora nós temos que ver as circunstâncias. Já ouvimos algumas testemunhas, temos outras para ouvir e tem a versão dela que nós temos que confirmar se é verídica ou não. O fogo rapidamente se alastrou, destruindo o imóvel. O corpo de bombeiros chegou no local, mas já havia pouco a fazer. Trabalhando para evitar que o incêndio atingisse a casa ao lado. Segundo informações, os autores do incêndio criminoso utilizaram gasolina para queimar o local. A autora do homicídio vai responder agora em liberdade, como lhe faculta a lei penal, devendo agora a justiça pronunciar-se sobre o caso e, se assim entender, determinar seu julgamento pelo tribunal do júri pelo crime de homicídio.